Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, essa é uma questão da FATEC que diz o seguinte, dois frascos de igual volume mantidos a mesma temperatura e pressão eles contêm respectivamente os gases X e Y. A massa do gás X é de 0,34 gramas e a do gás Y é de 0,48 gramas. Considere que o gás Y é o ozônio, então nós já sabemos sua fórmula molecular. O gás X ele é... Temos alguns dados como as massas atômicas dos elementos químicos, temos do hidrogênio, carbono, hidrogênio e oxigênio e do enxofre. Então, nessa questão, a gente vai trabalhar com a seguinte lei, a lei de Avogadro, também chamada de hipótese de Avogadro. Nós temos aqui dois recipientes. Ele fala que são dois balões? Não, são dois frascos, né? Se eu coloquei aqui dois balões, um dos balões ele vai ter o gás Y e o outro vai ter o gás X. A gente sabe que o gás Y ele é o ozônio, então esse Y aqui nós sabemos que ele é o O3. Com relação ao gás X não foi informado muita coisa. A gente só sabe que a massa desse gás X, ela é uma massa igual a 0,34 gramas. 0,34 gramas. Não sabemos sua massa molar, por isso também não sabemos qual é a sua molécula e nem seu número de mols. Mas com relação ao gás Y nós sabemos que a massa dele é de 0,48 gramas. E sabemos que ele é o O3. Sabendo que é o ozônio, você consegue calcular a massa molar dele. Bom, é só você pegar do oxigênio, que é 16, e multiplicar por 3, porque tem 3 átomos de oxigênio dentro da molécula de ozônio. 16 vezes 3 vai ser igual a 48. Então a massa molar é de 48 gramas por mol. Bom, nós sabemos também que os dois trascos, os dois recipientes, eles têm a mesma temperatura, a mesma pressão e o mesmo volume. Se eles têm a mesma temperatura, pressão e volume, aqui tem uma lei importante da química que vai atuar nesses gases, que é a chamada lei de Avogadro ou também hipótese de Avogadro. Vou colocar aqui que a lei de Avogadro diz para a gente que quando a gente tem o mesmo número de, na verdade, as mesmas condições, como temperatura, pressão e volume, os gases, mesmo sendo gases diferentes, eles vão possuir o mesmo número de mols, a mesma quantidade de moléculas. Então, eu sei que o número de mols do gás X e o do gás Y vão ser iguais, o número de mols de Y vai ser igual ao número de mols de X. Com as informações que foram passadas aqui para o gás Y, que é o ozônio, nós conseguimos calcular o número de mols dele. E aí eu vou conseguir fazer o caminho contrário e descobrir qual é a massa molar do gás X. Com sua massa molar, eu descubro qual das moléculas é do gás X. Vamos ver? Olha como que funciona. Primeiro, para calcular o número de mols, você vai utilizar essa fórmula, é massa sobre massa molar. Bom, o número de mols é massa sobre massa molar e eu tenho tanto a massa quanto a massa molar. O número de mols vai ser igual à massa, que é de 0,48 gramas, dividido pela massa molar, que é de 48 gramas por mol. Nesse caso, você percebe que o valor que você tem em cima é 100 vezes menor. Então, se você fizer a divisão entre 0,48 e o valor de 48, o resultado vai dar 0,01. Então, aqui a gente vai cortar grama por grama, só fica unidade de mol. O número de mols vai ser igual a 0,01 mol do gás Y. O gás Y é o ozônio, então já vou marcar aqui mol de ozônio. Mas, como eu sei que esse número de mols é do gás Y e o número de mols do gás Y é igual ao número de mols do gás X, eu sei também que o número de mols do gás X vai ser o mesmo, 0,01 mol. O que eu vou calcular agora, a partir da fórmula do número de mols, é a massa molar desse gás X. Eu sei que o número de mols é o número de mols do X, sei a massa do X, só me falta a massa molar. Para descobrir a massa molar, eu vou trocá-la de lugar aqui com o número de mols. A massa molar vai ser igual a massa, que é de 0,34 gramas, dividido por 0,01 mol, né? 0,01 mol. Aqui a gente vai fazer essa divisão, que vai dar para a gente um valor de 34. 0,01 vezes 34 dá 0,34, né? Então, a massa molar é de 34 gramas por mol. Bom, agora o que você vai fazer é observar essas moléculas que nós temos, N2, CO2, H2S, CH4 e H2, procurando aquela que vai ter a mesma massa molar, dessa que eu encontrei para o gás X. Vamos ver o N2? A massa do nitrogênio é 14. Então, você vai vir aqui embaixo, você vai pegar assim, ó, N2. Aqui a gente vai fazer o cálculo das massas molares, tá? Massas molares, lembrando que todas elas são medidas na unidade de grama por mol. Então, para o N2, qual que é a massa do nitrogênio? É 14. Vezes 2, porque eu tenho 2 nitrogênios, vai ser igual a 28. Então, eu tenho aqui 28 gramas por mol. Com relação agora ao CO2. CO2 eu tenho CO2 e outra. Você já viu que é 28 gramas por mol, né? Não deu 40, então você já sabe que ele está errado, beleza? Não é o N2. A gente vai procurar outro por isso. Carbono, a massa dele é 12 e a do oxigênio, a massa é 16. 16 vai multiplicar por 2, porque eu tenho 2 oxigênios dentro da molécula e o carbono que não tem nada na frente dele só aparece uma única vez dentro da molécula. 12 vezes 1 é igual a 12 e 16 vezes 2 é 32. 32 mais 12 vai ser igual a 44. Então, temos aqui 44 gramas por mol. Pronto, não deu 34, também está errado. Não vai ser nem nitrogênio e nem CO2. O próximo é o H2S? Isso mesmo, H2S. Vamos aí. No caso do H2S, eu tenho hidrogênio e tenho enxofre. A massa do enxofre é 32 e a do hidrogênio é 1. Essas massas que eu estou colocando aqui no início são as massas que a questão deu para a gente aqui. E você pode consultá-las também em uma tabela periódica. Então, eu vou voltar aqui embaixo. 32 só aparece uma vez o enxofre, não tem nada na frente dele, por isso é uma vez. E o hidrogênio aparece duas vezes. 1 vezes 2 vai ser igual a 2. 32 mais 2 vai ser igual a 34. Então, temos aqui uma massa molar de 34 gramas por mol. E é igual a que nós tínhamos aqui do gás X. Então, a gente já sabe que o gás X vai ser o H2S. E é isso. É assim que a gente resolve essa questão de química. Bom, pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões. Um forte abraço e tchau, tchau!